O Eduardo Ardago está oficialmente divorciado de Olivia da Silva. A Relações Públicas assinou os papéis da separação em outubro deste ano. Trocaram alianças nas Ilhas Maurícias em outubro de 2015, mas um ano depois o casamento chegou ao fim. O Correio da Manhã teve acesso à certidão de nascimento de Cláudia e descobriu que as Relações Públicas e Olivia da Silva estão divorciados desde o dia 10 do passado mês de outubro, ou seja, há mais de dois meses. A relação não resistiu à polémica em torno do empresário, que no verão foi detido pelas autoridades, acusado de burla. Apesar de sempre defender o companheiro, as Relações Públicas foi-se mostrando nos últimos tempos mais desligada do marido que tinha no último mês viajado para Paris, alegadamente para salvar o casamento. Agora, e ao contrário daquilo que foi dito por Cláudia e Jaques, a relação chegou mesmo ao fim. Agora sim, bom dia aos meus queridos tartulianos. E que saudades que eu já tinha da minha fila. Também eu, obrigada. Gosto sempre muito de ter aqui no lado direito. Obrigada. E agora ao lado esquerdo. Pronto. Olá, Malheiro. Outra vez. Outra vez, calma. Sabes que eu gosto sempre de fazer esta parte de termos aqui um bocadinho antes de começarmos a nossa... Muito bem. É um bocadinho nosso. Hã? Uma introdução. Sim, este bocadinho nosso, não é? Ou tu não gostas? Gosto, gosto. Vamos então começar a tartulia. Filomena, se calhar comece já por ti. Acho bem, porque eu sou recente. Ah, pensava que achavas bem este divórcio agora. Não. O que é que tu achas? Se calhar inevitável, mas também não sei. As pessoas às vezes por se divorciarem não quer dizer que não estejam juntas. Não sei. Isto é... Eu também digo muitas vezes que... Quando uma história de amor chega ao fim, não há muito que se lhe diga, não é? O que interessa é enquanto a história dura. Agora, às vezes, há pessoas que se divorciam por outras razões, que não o final do amor. Será um divórcio estratégico? Não sei se será estratégico isso, a Cláudia. Não falei com ela sobre este assunto, portanto, sei que se eles decidiram assim, estará bem para eles. Parece-me que para a Cláudia pode ser uma situação melhor, porque com alguns problemas verdadeiros ou não, não sei, podem acabar por prejudicá-la estando casada, não é? A ser verdade algumas coisas, podem prejudicá-la economicamente ou financeiramente, como queiram chamar. Até de imagem. De imagem, eu acho que isso acabou por... E ela sofreu um pouco. Não te esqueces que a Cláudia trabalha muito como relações públicas. Pronto. E ao fazer eventos... Quase só. Havia muitas empresas que já se estavam a manifestar e pediam para ela não ir. E isto pode ser estratégico. Mas eu estou de acordo com a Filmera. E eu testemunhei muito este amor da Cláudia pelo Olivier. E a Cláudia dizia, é o homem da minha vida, eu estou muito apaixonada. E não acredito que esta paixão acabasse de um momento para o outro. Por isso eu acho que a Cláudia separaram-se, porque tiveram que separar, por motivos deles. Mas de qualquer forma, acho que a Cláudia continua a gostar dele. Porque a Cláudia gostava muito dele. E não foste tudo o Arteciopa. E tinha uma grande publicidade. Não é? E vais dizer que gostava que eles voltassem. Eu não foste tudo o Arteciopa. Eu não sei se eles estão separados. Não sei se eles estão separados. Pois, também não sei. Eu malhei. Olha, por acaso até falei com a Cláudia Jax anteontem. E por mais incrível que pareça, até não foi assunto abordado. Tem apenas a ver com o facto de eu ir para o Norte, fazer lá o lançamento de um livro amanhã. Mas eu não me surpreendo neste sentido. Quer dizer, quando a Cláudia faz a referência, ela tem todo o direito de afluir, evidentemente, que estava relacionada com o homem da sua vida. Eu acho que é uma declaração algo precipitada. Ainda que o conteúdo pudesse ser muito, muito substantivo. Primeiro porque já teve outras relações, seguro, porque pode vir a ter outras. Eu acho sempre um risco. Quando vamos com o homem da minha vida, a mulher da minha vida, é mesmo quando estamos a dar as últimas... Mas quando estamos, pensamos. É que podemos desperdimentar. Não é? É que podemos desperdimentar. estamentados quando já não há mais mulheres e não estamos cá muito... Ah, mas isso depois não podemos... Seja como for. Não, eu concordo com o acordo. De facto, atenção, porque ele não está acusado, não é o melhor acusado, está. Não está ainda incriminado... Também não disse que estaria. De qualquer forma, foi um caso muito badalado... Muito mediático. Que se não ajudou o próprio, evidentemente também não ajudará nada a Cláudia Jacos. Claro, o contrário, pode. Mesmo que a sua atividade não fosse aqui, aí é basicamente relações públicas, não é? Mas mesmo que não fosse essa, mas tendo alguma expressão pública, creio que o relacionamento com uma pessoa sobre quem pendem acusações, convenhamos que essa era uma certa gravidade, não seria o melhor. Agora, se o divórcio for por meras razões, como aqui já dissemos, estratégicas, ou não, desconheço, a verdade é que foi mesmo e que eles foram divorciados. E quando falaste com a Cláudia, perguntares pelo Olivier? E porquê? Não, estou a brincar. Ou melhor, estou a brincar. Não era assim. Não, mas podias ter perguntado, olha como está o teu marido, não é normal? Não sabes que hoje em dia não é que a gente se pergunta a ninguém. Eu não pergunto. Ah, eu pergunto. Ah, eu pergunto sempre, quando falo com amigas que não tem... Era sempre, olha, um abraço ao Olivier, como é que ele está? Ah, olha, está ali a escrever, está ali a trabalhar. Não, eu por acaso não tenho a hábito perguntar pelo companheiro ou pelo marido ou por qualquer coisa. Não tenho a dizer, a não ser que sejam cruzamentos... Mas os teus amigos também separam-se e casam-se do dia para o outro? Há alguns. É lá. Há alguns, claro. Mas vamos supor que realmente eles separaram-se e que não estão juntos. Achas que a Cláudia vai superar esta fase mais difícil? Aliás, a Cláudia... Ah, por amor de Deus. A vida da Cláudia responde. Sim, mas a Filomena é sempre uma separação. Bem, temos aqui um ciopa, mas também temos aqui a Filomena, que é completamente... Não, não vejo que para ela isso seja. Se for verdade, foi uma decisão... Se for verdade, não só no papel, não é? Porque verdade é que estão divorciados. Mas se foi uma decisão de terminar a mesma relação, foi ponderada. A Cláudia não o iria fazer sem estar muito segura do que queria e as coisas são assim. A Cláudia não é uma miúda. Portanto, se assim for, há decisões que têm que ser tomadas para o caminho para se poder andar para a frente. Não vejo que ela vá ficar, claro que pode avalar um tempo e tudo isso, mas a vida... Claro, é sempre dura, mas a vida continua. A Cláudia não é refletida. De qualquer forma, a Cláudia, olha, se estão juntos na mesma, que seja muito feliz. Se está separada, a Cláudia é uma mulher muito forte. Pois é isso que eu estou dizendo. É uma mulher muito forte, não é uma mulher muito trabalhadora. Não tem decisões irrepetidas. Muitas vezes olha-se para a Cláudia e diz, ah, a Cláudia, e tal, tem vindo pessoas, a Cláudia, o que é que ela faz? A Cláudia faz-se trabalhar. Ela tem muitos eventos, está constantemente a trabalhar, é ela que precisa de ganhar dinheiro e é evidente que é uma mulher muito empreendedora e que vai seguir a sua vida em frente e é muito nova e muito bonita. E tem amigos, mas não ao lado dela, e há apoio, e tem as filhas. E se o Olivier já era, aparecerá outra, com certeza. E o Olivier, o que é que tu achas? Eu acho que o Olivier, é evidente que gostava da Cláudia, porque a Cláudia é uma mulher muito fácil, a Cláudia é muito doce. Eu não a conheço pessoalmente, quer dizer, já a vi, mas não a conheço. Mas é uma mulher muito simpática, muito doce, risco para toda a gente. Eu acho que o Olivier estava bem, estava confortável, até achei que aquela relação era uma relação que tinha pernas para andar, porque eles gostavam muito um do outro, e isso era notório. Não, não, foi muito prolongada, quer dizer... Foi muito pouco tempo, foi passado um ano. Dando por adquirido, não, quando a Marta há pouco perguntava, e agora o futuro, enfim... A vida da Cláudia no plano sentimental não nos conta de alguém com uma grande capacidade de superação para terminar relações e começar outras. Portanto, a nossa... isto não é nenhum juízo crítico. Em busca da felicidade, acho que é que vai. É uma mulher, é claro. Deixa-me só concluir que às vezes há algumas imprecisões, não é? Dizem-se algumas coisas, parece... sublinho, isto não é uma observação crítica, cada um... Agora, repare-se, se tivéssemos na presença de alguém com um casamento, não é? De 20 anos, com os filhos, com os filhos, que surgisse este problema, era um bocadinho mais assustador, não é? Projetando o futuro. Agora com uma pessoa que já teve vários relacionamentos e, portanto, nessa matéria, digamos, é uma mulher experiente, não me parece que constitui um grande problema. Deixa-me só dizer uma coisa, falando mais concretamente e sendo mais objetivo, a Cláudia eu acompanhei o namor dela com o Max, eu dava muito bem com um e com outro e continuo a dar, mas a Cláudia, no dia que decidiu que não queria mais nada com o Max, nunca mais teve. Nunca mais teve. A Cláudia teve uma personalidade muito forte. Mas exatamente, e é convicta. Agora temos que fazer uma curta.